Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Gente carioca já no ar. E lembrando, estamos sextas-feiras, meia-noite, TVC Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Sexta pra sábado, meia-noite, tudo que há de melhor no Rio de Janeiro. Em show business, variedades, lançamentos de livros. Estamos presentes, sempre na frente. E já começando. Cida Moraes esteve num lugar chiquérrimo, o Yacht Club do Rio de Janeiro. Uma entrega do prêmio da ABIMI, exatamente. Cida Moraes, é com você diretamente do Yacht Club do Rio de Janeiro. Glamour, tem que ter divulgação. Hoje a gente está aqui, a gente carioca invadindo a ABIMI, que é a Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica. A Louresci Duque Estrada é presidente regional do Rio de Janeiro. Vamos lá saber com ela como é que aconteceu essa festa. Essa dama maravilhosa chamada Louresci Duque Estrada, que hoje está à frente da ABIMI. É isso mesmo? A ABIMI. A ABIMI é a Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica. Ela está tão cansada que a cabeça dela já não raciocina mais. Bom, a gente vai ter muita atração hoje, né? Vamos. Vamos ter a Orquestra do Forte, vamos ter a Karina com o maestro Arthur Barreiros e uma atração especial que é a Altimar Dutra Júnior, que veio especialmente de São Paulo para cantar para nós. Bom, hoje você vai homenagear algumas pessoas, né? E você pode dizer alguns dos convidados? Alguns dos convidados? Sim, com certeza. É Daniel. Quem é o Daniel? Você conhece? Daniel é o diretor do Gente Carioca. Isso mesmo. Roberto Coen. Nosso cerimonialista. E a nossa Global, né? É? Você sabe disso, né? Não sabia, não? Não, temos uma Global aqui, a Ramírez que está aqui. Que maravilha. É, uma repórter do jornal, das seis da manhã, todos os dias ela está na minha casa e hoje ela veio pessoalmente. Vamos nela, né? Cadê? É, o Resc também, o Fernando Resc, com certeza, meu amigo querido, que eu estou devendo isso a ele, entendeu? Eu não poderia deixar o Fernandinho de fora, que eu amo de paixão, um menino que faz tudo pensando nos seus colegas, entendeu? Ele tem ética, ele tem respeito, ele tem dignidade como artista. E eu conheço ele já há um bocado de tempo. E eu amo esse menino. Nós também. Gente carioca chegando até você com o que há de melhor na cidade, quiçá na Abime. Só isso. Abime, Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica. Abime, Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica, guarda esse nome. Isso aí, valeu. Cida, obrigada. Gente carioca, estou aqui. Estou lá, mas estou aqui. Oi, Ana, hoje temos todo mundo. Vem cá, Ana. Ana, olha, essa mulher é tudo de bom do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana? Tudo bom. Que bom você por aqui. Eu sempre querendo saber as novidades. Me conta as novidades. Sempre quando a coisa está boa, você está por perto, né? Com certeza. E hoje a gente vai ter aqui uma festa lindíssima aqui no Yacht Club, onde premia algumas pessoas, homenageia também, outras, né? E o que você achou dessa ideia? Não, acho uma excelente ideia. É que acho que tudo que tem chance de ajudar em alguma coisa, tem que ser prestigiado. Então vamos prestigiar, porque vai ter muita coisa para a gente ver. Aliás, tem bebidinhas, comidinhas, tem um coquetel lindo. É, aliás, isso aqui no Yacht é perfeito, sempre, né? É lindo, esse lugar é lindo. E o chefe aí é de você provar todas. E depois nem se arrepende, pior é isso. É, o pior é isso. Obrigada, Ana. Prazer, bom estar com você. Ana Tornag, a mulher que sabe o que acontece nessa cidade do Rio de Janeiro. Imagina, tem que perguntar para ela, tem que ir atrás dela. Onde ela for, vocês venham. Hoje, um passarinho me contou, não foi São Jorge, que o Mauro Franco, ele assumia hoje a vice-presidente da Abime. Conta para a gente como é que é isso. Oi, Cida, boa noite, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Hoje eu assumo a vice-presidência da Abime, da associação, e vamos tentar desenvolver bastante coisas, bastante... Temos muitos assuntos, né? O que não falta é trabalho. Mas vamos tentar desenvolver aí, para melhorar bastante, a questão da mídia eletrônica. A mídia eletrônica, ela é analógica, digital, enfim, redes sociais, tem tanta coisa aí nesse meio. A gente vai tentar desenvolver um trabalho, para que a gente possa melhorar cada vez e mostrar a importância da nossa associação. Alexandre, me conta, como é que você hoje vê a mídia eletrônica? Olha, eu acho que tudo é válido, tá? Mas eu acho que tem um lado bom e o lado... É, de conteúdo que não é tão bom. Claro, em todos os setores, né? Claro. Mas o saldo total é positivo. E você, conta para a gente o que você está fazendo de bom. Eu estou fazendo muita festa, gastronomia, decoração com flores, e tocando o meu piano maravilhoso, teclado, e me preparando para o carnaval, que é a coisa que eu mais amo nesse mundo. Luiz Porter, não é Harry Porter, é Luiz Porter. Bom, hoje ele está aqui à frente de uma orquestra, não é isso? Conta para a gente um pouquinho do que vai acontecer hoje aqui, nessa festa. A Orquestra Violões do Forte de Copacabana é um projeto que acontece lá no Forte de Copacabana. Eu faço a regência, a direção musical é do Antônio Carlos, da dupla Antônio Carlos de Ocaf, que está presente aí também. E aí é um prazer. A Lourecy convidou a gente para apresentar um pouco do projeto. E vamos fazer uma apresentação aqui daqui a pouco. A Orquestra Violões do Forte de Copacabana leva ao seu público um concerto completo. O Instituto Oudar já levou a orquestra a se apresentar para mais de 60 mil pessoas em diversos pontos da cidade. E essa festa de hoje é o nosso 12º encontro dos jornalistas da Abime, Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica, o qual a gente está recebendo vários jornalistas das Abimes de todos os estados do Brasil, inclusive dos Estados Unidos, que a gente também está presente lá. E muito em breve estaremos em Portugal e na Argentina. A gente de Carioca hoje invade um cantor maravilhoso da dupla Antônio Carlos e Ocaf. Antônio Carlos é um cara conhecido internacionalmente e hoje ele está à frente de um projeto maravilhoso, Violões do Forte de Copacabana, é isso? É, porque também corda e violão é uma coisa que na verdade se une, né? Bom, esses meninos dessa orquestra é uma orquestra que eu e minha mulher, Márcia Melchiora, nós temos o maior carinho do mundo por esses meninos, porque eles são especiais para mim, eu tenho eles como filhos, entendeu? E ensino violões para eles, ensino harmonia, eu tento fazer o melhor que eu posso, entendeu? Eu adoro esses meninos, sabe? Eu chego mesmo a ficar emocionado de falar deles e eles fazem com que eu fique orgulhoso deles, pelo que você viu eles tocando aqui hoje, né? É, quando você fala os meninos, quantos são? Olha, na orquestra são 25, mas tem mais gente que eu ensino harmonia, entendeu? Eu vejo eles pequenos, cresceram comigo, tem gente que eu peguei ali com 10 anos, 11 anos e hoje tem 20. Imagina, estão homens, eram crianças e agora estão homens e são ótimos, tocam bem, pode tocar com qualquer artista. Bom, vai dizer a você que a última música que eu gravei agora, dois meses atrás, para um filme lá na Inglaterra, o baterista e o baixista foi que tocaram, para você ver o nível deles, eles tocam de verdade. Então, esses meninos fazem a sua alegria, né? Onde você vai, você divulga esses músicos, que aliás tem um projeto muito bacana que adote um músico, não é isso? É, isso é importante porque o problema de patrocínio é um negócio muito sério, né? E a gente procura dar aos meninos o que há de melhor, melhores professores, entendeu? Um cara como o Daniel Garcia, que toca muito, um dos melhores taxofonistas do Brasil, ensina para eles, entendeu? Tipo assim, o maestro Potter é um rapazinho, tem o que, 30 e poucos anos, mas é um gênio, é um talento fora de conta. Olha, esse é um projeto, gente, que ajude e que vale a pena, viu? Bom, o maestro foi escolha da minha mulher com o meu filho, né? Que achou que, na verdade, meu filho achava que tinha que ter um cara jovem, feito os meninos, que tivesse talento para dar continuidade ao trabalho. E Potter é um talento, e eu não julgo as pessoas, é pela fama que ela tem, eu julgo as pessoas pelo talento que ela tem. E o Potter é um gênio, o menino é muito bom, entendeu? Pensa num cara bom, é ele. Bom de escrever, bom de tocar violão. Eu terminei de fazer um show agora no Blue Note, acho que foi na sexta-feira passada agora, e ele foi que fez todas as orquestrações. Eu tenho muito orgulho dele também, eu tenho ele também como filho. Márcia, me fala desse projeto que o Antônio Carlos acabou de contar pra gente, como é que é feita a escolha desses músicos? Então, no início, lá atrás, em 2010, eu subi as comunidades atrás de talentos. Mas, graças a Deus, agora eles procuram a gente. Graças a Deus, a gente chegou nesse ponto, eu não preciso mais subir. Então, a gente teve uma certa dificuldade no começo, que era orquestra só de violões, né? Então, eu pensava que fosse fácil fazer uma orquestra só de violões. Aí, foi bem difícil, porque o nível de exigência de Antônio Carlos e do maestro é muito grande, sabe? Os arranjos do meu maestro são dificílimos. Então, não é pra qualquer um, não, sabe? Os meninos são muito talentosos, você viu, né? São muito talentosos, eu tenho muito orgulho desses meninos. E agora, não, agora nós já, pela dificuldade de ter só violões, nós abrimos pra clarineta, flauta transversa, teclado, pagode, percussão, bateria. Então, agora a gente tá com uma orquestra completa, sabe? E nós somos muito procurados pelos meninos, sabe? Se eu pudesse, eu não teria 30, não teria 50, sabe? Mas, infelizmente, por enquanto, não tá dando, né? A gente tem que segurar esse número. Essa palavra, por enquanto, eu gosto, porque eu acho que dá uma ideia de continuidade, porque essa orquestra pode crescer e vai crescer, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu tenho muita esperança que ela cresça mesmo. Embora a gente esteja atravessando uma fase difícil, né? Todos os projetos sociais, né? Porque sempre sobra pra gente, né? Pra quem trabalha com projeto social. A cultura é que sempre sofre em qualquer crise. Então, mas, eu tenho muita esperança, a gente tá com uma campanha, né? Estamos fazendo uma campanha, Adote um Músico. E eu tenho muitos amigos que estão, sabe, empenhando em divulgar, em nos ajudar. E eu tô acreditando muito nessa onda de pessoas do bem, querendo nos patrocinar, sabe? Que, na verdade, as empresas, né? E como é que faz pra... Se o nosso telespectador ouvir e quiser adotar o Músico, como é que ele chega até lá? Então, a gente tem um site www.violõesdofortecopicabana.com.br E nesse site tem tudo lá da orquestra, né? Nossos vídeos, nosso trabalho, tá tudo lá pras pessoas acompanharem. E tem lá o Adote um Músico, que a pessoa entra e lá ela escolhe. Se ela tem empresa, ela pode usar a Lei Rouanet, ou então ela pode usar a conta particular, ou então pode usar o cartão de crédito, e vai de R$ 10 a R$ 1.000, né? Ela escolhe o que não for... O que ela puder dar, né? R$ 10, R$ 30, R$ 50, aí ela deposita mensalmente. E é isso que a gente tá agora sobrevivendo. E graças também à Poupex. Eu não posso esquecer da Poupex, que é a Fundação Nacional do Exército, né? Habitacional do Exército e a Associação de Poupança do Exército Brasileiro, que nos patrocina. Mas não é o suficiente pra manter, porque na orquestra eu tenho 30, mas eu tenho mais 50 que frequentam as nossas aulas, né? E que precisam de transporte. Eles precisam de transporte, porque moram longe, as passagens são caríssimas. Eu tenho alunos, eu tenho componentes da orquestra, de Piabetá, de Magé, Seropédica, da Baixada. Eles levam duas, três horas pra chegar até o Forte. Tomam duas, três condições. Então, não é fácil não, mas a gente tá conseguindo. Bom, gente, carioca sempre invadindo com o que acontece nesse Rio de Janeiro. E agora, ó, já tá barando o outro dia, já passou de uma, não é isso, Roberto? É, mais de uma da manhã já e a festa tá cheia aqui ainda. A festa tá cheia e você foi homenageado com uma placa, não é isso? De homenagem pelos serviços prestados, porque, vamos combinar, gente, sem casamento não existe família e sem família não existe filhos, não existe netos. Então, vamos falar qual é o ingrediente pra ter sucesso na sua profissão. O primeiro ingrediente é muita dedicação, né, muito amor. Tanto o amor dos casais, não é, porque festa é uma coisa que as pessoas têm que fazer com muita vontade, com muito carinho, senão não é preciso fazer festa. E quem trabalha com festa também tem que ter muito amor pelo que faz. A gente abre mão de muita coisa pra ver a felicidade dos outros. Isso é verdade. Então, Roberto, vou até me despedir dele, porque, ó, amanhã é dia útil. Obrigada, Roberto. Obrigado a você. Sucesso ao Gente Carioca. Rosemary Automaria é mãe, avó, poetisa, uma mulher acima de qualquer suspeita e acima do seu tempo. Rose, você está lançando... Eu já perdi a conta de quantos livros? É o meu sexto livro, que é Olhar do Silêncio, fora duas antologias que estou participando. Olhar do Silêncio é um livro que os poemas são ligados à existência, poemas humanistas. E está voltado muito para o ser humano. E poemas que dão também, assim, uma lição de vida. É como se fosse um... Você, cada página que você abre, você vai receber uma mensagem. Nós vamos lançar no dia 7 de dezembro, lá no Grand Cru, na Barra da Tijuca. E eu queria te dizer o seguinte, hoje o mundo está carecendo de boas mensagens, não é isso? É verdade. Completamente, né? Hoje o mundo cheio de egoísmo e altruísmo está passando muito distante. Mas nós temos que lutar, nós somos elevados espiritualmente. Sempre lutar por um mundo melhor. Com muito amor, com muito carinho e com uma percepção muito, assim, diferente em relação às pessoas. Obrigada, Rose. Beijo. Gente carioca, eu sou gente carioca. O Gabriel Maciel, né? Maciel se apresentou com uma modalidade que já vem desde 1900 e... 1999, lá para 2000 também. É uma arte chamada beatbox. Então, tem uma mensagem para dar. Se a gente não tiver tempo para cuidar da saúde agora, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Carioca hoje, muito feliz por ter recebido um prêmio através do nosso diretor maravilhoso, Daniel Chenix. Daniel, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber, você hoje representou o canal, a produtora, enfim, nosso programa, a gente carioca. Como é que você se sente hoje recebendo um prêmio... Um prêmio não, é uma homenagem da Abime. Ah, eu acho muito legal o reconhecimento da qualidade artística, técnica do programa. Esse prêmio é para mim, para o Resc, para você, né? Que fazemos o programa. É para a Supervídeo Produtora, para o nosso Câmera Fabiano, para o nosso Câmera Gil, para todo mundo que participa desse processo da gravação até ir para a casa das pessoas. Que é um processo, né? Eu estou falando aqui, olhando para a câmera e através dessa lente, isso vai ter um processo de edição, de finalização, vai para a emissora, a emissora vai jogar o sinal para a NET, a NET vai levar para a casa das pessoas. E isso que a gente está fazendo aqui agora vai aparecer na casa das pessoas com a qualidade, com a qualidade de áudio, de imagem que os nossos telespectadores merecem. Vocês perceberam como é fácil? Grava, filma, se arruma, edita. Gente, é um processo, mas é um processo gostoso, que todos nós da família Gente Carioca faz com amor e alegria e com vontade de passar conteúdos para vocês, que façam a diferença. Gente Carioca sempre fazendo a diferença para vocês. Eu só quero ouvir o coro. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguir. Completando 50 anos de carreira, participou de mais de 15 espetáculos de atrás, como O Ré, O Violinista no Telhado, Capital Federal, Cito Nelson Rodrigues, Roda Viva, dentre outros na TV. Diversas novelas, como Linha de Show, com Chico Anísio e Miguel Soares. É o ator vivo que mais fez filmes nacionais. Atualmente é apresentador do programa de TV Gente Carioca. E na rádio, Nossa Senhora de Copacabana apresenta o programa Show de Entretenimento. No dia 9, estreia no musical Lembranças a Elis Regina, no Teatro Princesa Isabel. Ocupa o cargo de diretor do Sindicato dos Artistas, o Sartede. E foi homenageado no último dia 19, no Teatro Municipal, com sua brilhante trajetória de vida. Fernando Resch. Tem que falar não, né? Bom, vocês estão loucos para jantar, não é isso? Pois é, você é rápido. Muito obrigado, Alureci. Muito obrigado a todos, que eu estou vivo ainda. 53 anos de carreira. Eu era o bebê a bordo, lembra? Eu era o bebê. Portanto, muito obrigado por todos. Parabéns. Viva a cultura, viu a nossa cultura. Porque estamos sem espaço para trabalhar. Teatro está difícil fazer. Não temos verba para nada, né, gente? Estamos sendo roubados de todos os lados. Estão prendendo poucos. Tem que prender mais ainda. Boa noite. Daniel Schnitz. Empresário, jornalista, diretor de TV, comerciais e rádio, diretor do programa Gente Carioca, atualmente no ar no Canal 6 da NET Rio, dirigiu outros programas de TV, comerciais e vídeos empresariais pela Super Vídeo Produtora, Daniel Schultz. Te dirava na testa, Perícia, Gente carioca, aqui nessa festa maravilhosa da Abime E a gente vai falar com a presidente do Brasil todo, chamada Vera Taba Olha, essa festa tá ótima, as meninas, né, como eu chamo Lorecy, Karina, Kelly, Sharon Jolie, quarteto Elas realizaram uma festa maravilhosa, os jornalistas que vieram de fora estão encantados O lugar é bonito, ontem tivemos palestra Nós terminamos amanhã o 12º Congresso da Abime e foi tudo perfeito E 2018, o que você tem aí, assim, no forno? Então, nós temos o evento de novo, do dia 30 de março Que é o dia nacional do jornalista e o comunicador de mídia eletrônica E nós conseguimos, através do Congresso Nacional, esse dia para todos nós Inclusive, seu, nosso, né, todos que trabalham em mídia eletrônica E alguns eventos que irão acontecer pelo Brasil Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que, ó, 2017 é um ano de realizações Para o programa Anjo de Carioca, para o nosso diretor da SATED, o nosso querido Fernando Resch Que é um homem, assim, imensurável, uma pessoa especial Não como colega apenas, mas como irmão e como um profissional Que é importantíssimo, generosíssimo Acho que hoje você está aqui na festa da Abime E você recebeu uma homenagem Conta para a gente como é que você está se sentindo Eu achei muito, assim, não surpresa Eu já estava sabendo da festa tão linda, tão bem cuidada Tão bem idealizada E com tanto carinho, né, agradeço a Lolo, né Louresir do Quistrada, a Karina do Quistrada Essa Abime também, que eu fiquei conhecendo hoje a presidente E lembrar da gente, que são 50 anos de carreira 53 já de carreira E essa semana também eu fui agraciado no Teatro Municipal Pelo Leônidas Lopes, que é um movimento negro que ele faz Maravilha, da raça negra E eu fui agraciado por ter participado de vários eventos dele Quero agradecer aqui a Lolo e aproveitar o espaço A Leônidas Lopes Porque subir no palco do Teatro Municipal é muito importante Ainda mais que você recebeu uma homenagem Com tanta gente graúda Eu achei muito mais do que eu, né Mas eu fiquei muito lisonjeado Ser lembrado em vida, né Porque depois é bom, mas depois é melhor agora Beijo Fecha com a gente Que a gente... Gente carioca Gente carioca